A consulta pública que nós estamos lançando hoje a respeito da revisão e renovação das políticas de telecomunicações que existem hoje. O panorama que determina essa revisão é o declínio no interesse do serviço de telefonia fixa comutada, em especial diante dos fins das concessões que se aproximam e com relação à situação de bens investíveis que impedem o estímulo ao investimento. Uma situação de convergência tecnológica, onde os serviços não são mais prestados de forma fragmentada, onde os mercados não ocorrem de forma segmentada, onde havendo uma capacidade de prestação de serviços em banda larga, todos os serviços são possíveis, inclusive serviços que são prestados com base nessa tecnologia, com apoio dessa tecnologia e essa infraestrutura básica. Temos uma situação também de concorrência interiogênia no país, nós temos locais que têm vários operadores presentes e atuantes, que promovem uma excelente qualidade de serviço e locais do país onde você ainda sequer tem a banda larga. Então, existe um imperativo bastante relevante de levar conexão a todo o país, a todas as geografias, a todos os municípios. E é muito importante identificar os papéis do investimento privado, com todo o incentivo a ele, com a desoneração sobre esse investimento, a prevenção que ele propicie mais retorno, de forma a fazer face a toda essa necessidade de investimento e capacidade, que se aplica a cada dois anos, e nas novas tecnologias, como na IOTN. Então, as iniciativas que vêm ocorrendo até aqui, elas estão sendo continuadas, tudo começou com um grupo de trabalho de revisão do modelo em 2015, uma portaria de 2016 com diretrizes para a Anatel, e também a última ação que ocorreu foi o decreto 8776, com diretrizes para a Anatel, com relação à antecipação do, a organização do fim das concessões. Tivemos uma proposta de um PG-1004, um PG-O, e temos um BLC 79-2016, que atualiza um arco regulatório, um arco legal do setor, e que está com uma previsão de breve conclusão, e diante disso temos que apresentar uma proposta de um novo decreto, que consolida toda a regulamentação hoje existente, atualiza toda a regulamentação hoje existente, e, inclusive, facilita a aprovação do novo marco legal, porque identifica qual é a prioridade nos investimentos de infraestrutura, de telecomunicações. Então, esses decretos todos anteriores que eu mencionei, têm por objeto a antecipação do fim das concessões. O BLC, ele, na realidade, não acaba com a concessão, ele preserva, inclusive altera, ele permite uma renovação sucessiva da concessão, para fins de reestimular os investimentos, inclusive ele garante qual é o propósito de bens reversíveis, para que bens aplicados em uma determinada tecnologia não sejam contaminados, com a aplicação de serem depois revertidos ao Estado para dar continuidade a uma concessão, se for esse o caso. Além de propiciar recursos para investimento, tanto no caso de as concessionárias optarem por exercer um direito de adaptação da sua autógrafa, mediante um preço correspondente ao saldo das concessões, que a prejuíza ser paga mediante compromisso de investimento em infraestrutura de botanaca, na forma dessa política. Então, esse decreto esclarece isso que vai estar acontecendo, qual que é a prioridade. Então, nesse sentido, só para já antecipar, qual é essa destinação, nós temos que, o principal objetivo é levar a conectividade para onde ela não existe. Então, passei rede de banda larga, onde não existe rede de banda larga. 40% dos municípios não têm uma conexão de fibra, não têm uma conexão de banda larga. Então, o objetivo principal é levar rede de transporte de qualidade, de conectividade às sedes desses municípios, com fibra ótica e também com rádio, e hoje a gente não pode descartar essa capacidade que a gente adquiriu de também realizar os serviços, tanto ao usuário final, mas como o backbone, através da banda CA, especialmente com a capacidade do SGTC. A política também propõe o atendimento de localidades que não têm essa infraestrutura de banda larga, apesar do respeito do município ter. E também, com relação a rede de acesso móvel, levar o 4G para todas as sedes municipais de todos os municípios do país. Da mesma forma, levar pelo menos 4G para os distritos não-sede, que têm uma densidade populacional relevante. A prioridade desse investimento é atender o maior mercado potencial, ele tem uma correlação com a maior população de cada localidade não atendida. Então, essa é a prioridade, é uma prioridade que decorre de um estudo extenso, feito pelo IPEA, demonstrando onde é mais razoável, onde faz mais sentido realizar o investimento com prioridade. Esse investimento, desde o primeiro dígito por feito, ele pressupõe um compartilhamento, nós estamos falando de uma infraestrutura única, que, portanto, deve ser compartilhado para todos de forma a permitir uma concorrência na exploração do serviço. Uma diretriz que existia ao longo da discussão dessa proposta era de realizar leilões reversos para fins de utilização de recursos públicos, de recursos orçamentários no investimento dessa infraestrutura. No entanto, até aqui, até essa proposta de política, o entendimento é que isso necessita de um avaro legal e que, portanto, e como o maior fundo, o maior fundo de financiamento seria um FUSTE, um fundo de universalização, de serviços de telecomunicações, devidamente revisado, com o escopo de investimento em infraestrutura de banda larga. Lá a gente entende que é o local que também faz essa previsão do leilão reversível para ter subsídio no financiamento de redes privadas em locais que não propiciam o retorno. Como uma contrapartida para esse secretário populacional, nós temos também o programa de inclusão digital, que é o Cidades Inteligentes, que é um modelo de estrutura de contratação que promove o investimento numa infraestrutura, num anel metropolitano em pequenos municípios, conectando os principais órgãos públicos, órgãos, repartições e equipamentos públicos, e que também oferece Wi-Fi e oferece serviços na camada de aplicações sobre a rede para a população, especialmente o governo eletrônico. Esse programa existe, é um padrão que está à disposição, com todo o apoio do Ministério, mas que pressupõe uma emenda parlamentar. Então, qualquer município, principalmente os pequenos, tem a capacidade de, portanto, reivindicar esse benefício, esse programa, e, entendo esse programa, ele vai receber prioridade no atendimento por uma rede de transporte. Eu acho que cabe dizer que esse decreto, como ele vê todos os outros decretos, ele fala de toda a estrutura governamental de atuação dos setores, fala do papel do MCTIC, estabelece diretrizes para a Nadel, ele fala do papel também da Tenebrás, especialmente no que diz respeito ao plano de conectividade. Eu acho que nesse aspecto vale ressaltar que o papel da Tenebrás, ele foi absolutamente mantido exatamente como está, exatamente como está previsto no decreto 7175, até porque a Tenebrás faz as transformações, um momento importante, inclusive de licitação da capacidade satelital, e se entendeu que tem que deixar o arcabouço exatamente como está. Vale destacar ainda que a gente prevê a utilização dos imóveis do patrimônio do governo federal para a instalação de infraestrutura de banda larga, dando o exemplo, de forma a promover, a incentivar a instalação de infraestrutura necessária que é a instalação de antenas. Então, eu acho que essa proposta de visão representa um passo bastante interessante, bastante complementar, mas não necessariamente apoiado com requisito essencial da aprovação do Tenebrás, e que para a conclusão desse trabalho que está sendo feito, nós temos que apoiar a discussão legislativa da revisão do fundo de universalização do setor, assim como fazer uma revisão por completo das questões tributárias sobre o setor. É isso que eu tinha a dizer, eu gostaria de agradecer o Laerte Fleto, o Arthur Coimbra, o Américo Bernardes, os diretores da Secretaria de Telecomunicações, que desenvolveram todo esse trabalho e que depois dessa abertura vão fazer a exposição das suas respectivas áreas, dando todo o esclarecimento necessário sobre o que foi feito, por que foi feito, como foi feito, e também vamos depois ter uma explicação com relação ao funcionamento e ao procedimento da consulta pública. Muito obrigado. 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 Obrigado.